O acidente ocorreu por volta das 7 horas e 20 minutos da noite desta segunda-feira, próximo do SESI, no bairro Santa Terezinha. O ciclista Pedro Henrique Flaurindo, de 20 anos, passava pela rua Chavantes, quando acabou batendo neste veículo C4, que realizava uma manobra no trecho. O motorista no carro não passou maiores detalhes do acidente. Os moradores reclamam da falta de luminosidade da rua durante a noite e também estão preocupados com a velocidade de veículos. O ciclista recebeu o primeiro atendimento no local e estava com suspeita de fratura em uma das pernas. Na sequência, Pedro foi encaminhado para atendimento hospitalar.